Sábado, uma da tarde, a festa da música popular aqui no Clube do Bolinha. Aguinaldo Raiol, Sandra Sá, Guilherme Arantes, Ruli Igrejas, Timor, Kim de Abelha, Roupa Nova, Nelson Medi, Kiko e Kika, Manolo Otero, Nelson Gonçalves, Tim Maia e a explosão jovem do RPM. Clube do Bolinha, sábado, uma da tarde. Bandeirantes.